O Papa, elo de união entre o céu e a terra. Um dos pilares da espiritualidade de Dr. Plínio, que ele transmitiu a seus seguidores, era a devoção à Cátedra de Pedro e ao Papa. Numa série de conferências, nas quais procurava explicitar o carisma do movimento por ele fundado, definia em poucas palavras o papel que devia ocupar o Papa. O Papa é o centro da ordem e da beleza do universo. Ele tem a chave de ouro e a chave de prata. A de ouro para ligar e desligar as coisas do Espírito, a de prata para ligar e desligar as coisas da terra. A infalibilidade pontifícia, o relógio da humanidade. A fim de aumentarem seus seguidores a veneração ao papado que lhe inundava a alma, Dr. Plínio, em várias ocasiões, descreveu como já em sua infância discernia a importância do pontífice romano para que houvesse ordem no mundo. Eu percebia a impossibilidade de fazer todos os homens pensarem do mesmo modo. Ou havia uma autoridade infalível que ensinava a todos, ou não havia a possibilidade de pensarem do mesmo modo. Enquanto não pensassem do mesmo modo, a vida era um caos, não era digna de ser vivida. Daí uma veneração enorme pelo papado, mas enorme. E depois, correspondentemente, pelo biscovado, pelos outros graus da hierarquia. Para o que é que serve o papado? Uma das finalidades da religião católica é nos ensinar a verdade a respeito das coisas que devemos conhecer para salvar as nossas almas. Pois os homens são tão frágeis que facilmente cairiam em erro. Inevitavelmente cairiam em erro se não tivessem um mestre infalível que ensinasse a eles toda a verdade. Imaginem uma cidade como São Paulo. Tem 15 milhões, talvez 17 milhões de habitantes. Pode-se dizer que uns pelos outros, cada habitante de São Paulo tem pelo menos um relógio. Portanto, São Paulo, grosso modo falando, tem 17 milhões de relógios. São muitos relógios para indicar hora para muita gente. Mas não adiantaria nada se não houvesse um relógio posto por Deus e chamado Sol, pelo qual os homens pudessem saber a hora certa. Porque os relógios particulares entram em desacordo. Um adianta um pouco mais, outro um pouco menos. Começa a megalice. O indivíduo não quer reconhecer que o relógio dele está errado e que do outro está certo. E acabava sendo que ninguém sabia a hora certa por falta do relógio certo, segundo o qual todos os relógios têm que se regular. Assim é a mente humana. Nós trazemos aqui um relógio. Não é um relógio para marcar horas, mas é um meio para conhecer a verdade. É a nossa alma, nossa inteligência, que não está só na cabeça, está animando o corpo inteiro. Então, precisa haver um homem que, em matéria de fé e de costumes, em matéria de fé e de moral, esse não caia em erro no interpretar a revelação, ou seja, a Sagrada Escritura, e a tradição oral que vem acompanhando a igreja. Esse precisa ser um homem infalível. Não é porque ele não cai em erro, mas é porque, sempre que tiver o risco de ele ensinar uma coisa errada, ou ele morre, ou o Espírito Santo o obriga a dizer a verdade, ainda que ele não queira. De maneira que, daqueles lábios abençoados, só pode sair a verdade. É o relógio que regula a humanidade. Ele é o bispo dos bispos, ele é o pastor dos pastores. É o rei da igreja, é o rei de todas as almas. É a mais alta criatura que há na terra. Não há rei, não há imperador, não há presidente da república, não há prêmio Nobel, não há miliardário, não há nada que valha tanto quanto o homem a quem Deus garantiu. As portas do inferno não prevalecerão contra ti. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Resultado, nós devemos ser cuidadosíssimos em amar o papado, mais do que todas as coisas da terra, porque a terra seria um antro de confusão, de caos, de horror, se não fosse o papado. A própria igreja, fonte da luz no mundo, seria um antro de confusão se não fosse o papado. O papado é como se fosse Cristo presente na terra, e por isso alguns o chamam o doce Cristo na terra. E daí eu compreender que a peça-chave de toda a ordem humana e a linha reta para chegar ao céu estava no papado. Então, um entusiasmo sem limites pelo papado, e pelo dom que Deus deu aos homens, quando o nosso Jesus Cristo instituiu o papado. Isso tudo eu achava o supra-sumo e a! E quero, quando chegar o momento de minha morte, mais do que nunca a minha vida está persuadida disso. Daí veio a minha admiração. Eu ia dizer adoração. Corrigi-me a tempo. Mas um entusiasmo é tão grande que minha língua iria para aí. Amém!